A gente fala agora de educação porque vem aí uma mudança importante na rede estadual. Os estudantes serão divididos de acordo com a série, a sua idade. Com essa mudança, até 2 milhões de alunos podem mudar de escola, né? Pois é, a proposta da Secretaria de Educação é que as crianças sejam transferidas para escolas no máximo a 1,5 km de onde já estudam. Sobre esse assunto, a gente foi ouvir um especialista em educação e também a secretária adjunta da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo. O dia de Bruna começa cedo. A distância entre a casa dela e a escola onde estuda é de 7 km. Eu acho que se fosse mais perto seria melhor, né? Porque aí eu poderia dormir até mais tarde. Todos os dias são 40 minutos dentro da lotação até chegar na sala de aula. No ano que vem, a rotina da Bruna pode mudar. A Secretaria de Educação quer reorganizar a distribuição dos estudantes de acordo com a série em que estudam, o que na prática vai separar fisicamente crianças e adolescentes. Serão três tipos de unidade. Para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, em uma terceira unidade, os do ensino médio. Os alunos transferidos irão para escolas localizadas no máximo a 1,5 km da unidade onde já estudam atualmente. A mudança, por enquanto, não deve atingir todos os estudantes da rede. Ao todo, são 3,8 milhões de alunos no Estado. A reorganização deve atingir até mil escolas e, no máximo, 2 milhões de alunos. Em todo o Estado, a proposta deve ser discutida com dirigentes e ainda pode sofrer alterações. Para esse professor da USP, a mudança física sozinha não trará melhorias no ensino. Os resultados do próprio SARESP indicam que os alunos estão saindo, por exemplo, do ensino médio com uma defasagem em torno de dois a três anos, aquilo que seria o adequado, por exemplo. Para isso é preciso, entre outras medidas, acompanhamento pedagógico. Isso seria facilitado, como uma possibilidade, entre outras, com professores concursados efetivos nas escolas, com equipes de apoio. Então, me parece que a separação dos alunos por faixa etária não incide naquilo que é o principal. Quando eu tenho escolas mais especializadas, por ciclos, por faixas etárias, eu provoco um ambiente pedagógico melhor para a aprendizagem. E isso também se reflete no próprio convívio entre os professores, no ambiente escolar, onde eu terei ambientes mais adequados para crianças e ambientes mais adequados para pré-adolescentes e adolescentes. O adolescente precisa de um ambiente diferenciado para que ele desenvolva seu projeto de vida, já se preparando para uma vida adulta, que é diferente do ambiente de um ciclo do primeiro ao quinto, enfim, do sexto ao nono. Com todos os pais, a gente espera que isso dê certo. Todo esse momento de readaptação é complicado, causa confusão e a Secretaria de Educação começou hoje o recadastramento dos estudantes da rede estadual. É com base nesses dados que será feita a transferência dos alunos, como você viu na reportagem depois de ouvir os diretores de ensino, para as escolas próximas do endereço declarado na matrícula. Você pode conferir, viu, e atualizar os dados, isso é importante, atualizar os dados do seu filho. No site, anote aí, vai aparecer na sua tela www.atualizeseusdados.educacal.sp.org.br. A secretaria também, essa atualização pode ser feita também na secretaria da escola em que seu filho frequenta atualmente e também as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800-77-00012.